Eu sou Luciano Aires e a partir de agora você está Frente a Frente com a Justiça, um programa da APAMAGES, Associação Paulista de Magistrados, que tem para o objetivo aproximar o Judiciário de São Paulo do cidadão. E essa proximidade se torna muito mais legítima quando estamos ao lado de um prefeito da cidade Barra Bonita, que hoje nos recepciona para esse encontro regional de Bauru, realizado nesse belíssimo hotel, Estância Barra Bonita. O prefeito é um prazer muito grande, o doutor José Carlos Melo Teixeira, é um prazer muito grande estar nessa cidade, talvez uma das regiões mais bonitas para o estado de São Paulo. Olha, o prazer é todo nosso. A Barra Bonita se sente bastante orgulhosa de estar podendo recepcionar um evento tão importante como esse, que é a Associação Paulista de Magistrados. É com muito orgulho que nós estamos aqui, nessa integração, na sociedade civil, junto com o Poder Judiciário, e mostrando mais uma vez que esse é o caminho. É o caminho da união. Barra Bonita, graças a Deus, nós temos uma convivência muito boa com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar. E hoje, estamos aqui, realmente é de muita satisfação. Perfeito, essa convergência de forças que a gente observa, tanto do Executivo Municipal, Estadual, também no próprio Plano Federal, Legislativo, isso junto com o Judiciário, todas essas pessoas integradas, como o senhor bem disse, à sociedade civil, o senhor acha que é um dos caminhos para resolver problemas crônicos? Como, por exemplo, a gente tem esse rio belíssimo, esse Tietê que cruza o nosso Estado, uma importante fonte de vida, uma importante fonte de renda para as pessoas, e ele vem sendo degradado ao longo de décadas de mau uso. É possível sonhar com esses poderes, essa sociedade, a gente resgatar esse rio que a gente vê aqui em Barra Bonita, em toda a sua exuberância, em São Paulo, quase um depósito de lixo. Infelizmente, o Rio Morto. O Rio Morto. Olha, eu não vejo outro caminho, a não ser essa integração, essa união. Já há vários anos, o Ministério Público vem se mostrando muito presente na questão ambiental, exigindo, através de TAC, o tratamento dos esgotos. E nós já notamos uma evolução muito grande. Na verdade, os municípios pequenos, eles não possuíam uma estrutura financeira para realizar obras desse vulto. Mas hoje, o governo do Estado, ele tem um programa especial para a estação de tratamento de esgoto, que é o projeto Água Limpa. Esse projeto não é financiamento, e sim é recurso mesmo para os municípios, onde nós tivemos uma primeira fase, até cidades de até 20 mil habitantes. E agora, concluiu essa primeira fase, e o projeto foi ampliado para as cidades até 50 mil habitantes, onde nós estamos vendo todas as cidades, principalmente as ribeirinhas, fazendo a sua lição de casa, que é o tratamento do esgoto, não só a parte industrial, também, como o esgoto doméstico. Hoje, a gente pode se dizer que os prefeitos, em relação à questão ambiental, não existe mais a possibilidade de você realizar um trabalho de forma amadora nessa área. Tem que ser um trabalho profissional, onde essa parceria nos indica, muitas vezes, quais são os caminhos. E o meio ambiente, às vezes, era tido como um tema muito periférico pelas administrações. Os prefeitos, os próprios governadores, viam isso como uma questão, ah, olha, há tantas outras prioridades, o meio ambiente, a gente pode deixar um pouquinho de lado. Só acredita que essa concepção esteja mudando, mesmo porque, às vezes, a agressão a esse meio ambiente traz problemas de saúde, traz problemas de transporte, traz problemas, vários problemas econômicos, desabrigando pessoas. O senhor acredita que essa concepção está mudando na mentalidade dos políticos? Eu posso dizer, em termos de Estado de São Paulo, que realmente mudou totalmente. Eu fui prefeito de 2001 a 2004 e não existia essa consciência como existe hoje. Hoje, o que nós estamos vendo é que o caminho foi mostrado e foi dado um prazo para os políticos se adequarem e exercer o seu mandato dentro dessas exigências ambientais. O município, que não teve a sorte de evoluir, hoje está pagando muito caro. Hoje, a CETESB, que é um dos órgãos fiscalizadores, ele já não permite mais ações que foram já cobradas e dado um prazo para adequação. Então, são multas, inclusive multas diárias. E isso aí, não só é a questão financeira, como também muitos prefeitos estão respondendo aí ações civis públicas sobre a questão de não ter tomado essas providências. Nós estamos vendo que não é só a questão do tratamento de esgoto, que está tendo uma evolução, mas também a questão do aterro sanitário, mudar uma concepção, uma cultura que, infelizmente, nós estamos totalmente defasados em relação à realidade mundial hoje. Coleta seletiva, emissão de poluentes, tanto no ar quanto na água. Sem dúvida. Hoje, o que nós estamos vendo não é mais só um aterro sanitário aprovado e licenciado. Você tem que dar o melhor destino ao lixo. Por exemplo, galhos, madeiras. Antes, era jogado ou no aterro sanitário, com isso você está diminuindo a vida útil do aterro sanitário, ou num aterro, mas você está deixando de aproveitar a capacidade energética que a madeira possui. Barra Bonita tem inúmeras cerâmicas que, se você utilizar corretamente os galhos... O bagaço de cana também, né? O bagaço de cana, para se ter uma ideia, hoje, a usina da Barra está já praticamente numa fase final de uma termoelétrica, onde o bagaço de cana vai ser utilizado como energia para... Uma termoelétrica bem menos poluente que a movida a carvão ou a próprio óleo diesel, né? E, por incrível que pareça, uma termoelétrica, hoje, além da questão de poluição, ela tem uma geração de energia quase que comparada a uma usina hidroelétrica, como a de Barra Bonita, que é uma usina hidroelétrica já bastante antiga. Então, existe uma mudança muito grande em relação... O senhor acredita que o Judiciário e o Ministério Público, afinal, a Justiça tem uma parcela de responsabilidade nessa mudança de mentalidade? Eu acho que a Justiça teve um fator indispensável para se chegar até onde nós chegamos. O Ministério Público, com a sua forma de agir, atuando, cobrando, mas o Poder Judiciário teve a sabedoria de dar um prazo para que as medidas não fossem assim, tomadas de forma radical. Foi dado um prazo de adequação e aí sim... Um ponto de equilíbrio. Um ponto de equilíbrio. Eu acho que isso aí é de extrema importância. Perfeito. Foi um prazer muito grande. A gente teria assunto aqui nessa belíssima tarde, nessa belíssima cidade de Barra Bonita, para abordar aí a questão do meio ambiente, social. A gente sabe do trabalho sério nessa área do senhor, digno de registro pelos membros da magistratura de São Paulo. Queria, então, aproveitar a oportunidade para parabenizar o trabalho do senhor e agradecer muito a colaboração do senhor para o nosso telespectador. Ok. Eu que agradeço o convite de estar aqui participando desse congresso junto com vocês. e, mais uma vez, ressaltar a nossa alegria de estarmos convivendo junto com a Associação Paulista dos Magistrados. Muito obrigado ao senhor. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.